E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje gente, eu vim reagir dois em um pra vocês Hoje vai sair três vídeos no canal, então cola aqui às três e às sete da noite, pode pá Não tá saindo muitos vídeos, cara, porque tá com pouca coisa pra reagir Eu tô devendo um vídeo pra vocês, acho que é o Destino 2, cara Perdão, vai sair hoje, beleza? Então vem aqui às três ou às sete da noite que um dos dois vai sair esse vídeo, pode pá Bom, hoje nós vamos reagir a WLO novamente, Arma Divina, Shumatsu no Valkyrie, Jack, o Estripador E do outro, nosso companheiro também, cara, do Yatagaraço, do Shumatsu no Valkyrie também Mas enfim, vambora, vambora, cara, que Raiden, eu tô falando errado É o Semideus Hércules, o Raiden vai ser depois, quando saia outra coisa Olha lá, eu reagi na coisa errada com vocês Mas enfim, certo, então vai ser do Jack e do Hércules Vamos começar com o do Jack e é isso, se inscreve no canal e play E aí Vem no meio, mexando de restos e frio ao lixo Os olhos podem enxergar o sentimento dos seres vivos Encercado por miséria, ódio, a cor que me salvava era do amor Mas ela acabou, fez-me vivendo com muita dificuldade A minha vida era repleta de felicidade Pois minha mãe me amava e eu também amava Mas entendi que essa felicidade é falsa Escuto gritos e desespero Quando eu morro no quarto, ela descobriu que ele havia se casado A sua cordombela em minha frente mudando Quando disse que devia ter me abortado Mamãe, nessa sua dor eu vou te ajudar Mamãe, agora é tão linda te evocar Papai, cê sabe que a culpa é toda sua Então jamais irei te perdoar Minha felicidade se arrancou Então a sua eu também vou arrancar A sua boca é tão linda, eu posso ver Minha faca perfurando o seu corpo é tão prático Isso é tão lindo de saber Que um dia ruim, transforma o bom em lunático Você está na minha cidade, então a gente sou besta A mãe divina que é a jornada por dia Eu tô desculpada A minha vida é o amor, eu amo enxergar Essa cor, a gente está na minha cidade, então a gente sou besta A mãe divina que é a jornada por dia Eu tô desculpando, eu tô desculpando Qual será? Por quando Deus sente Humanos versus deuses, o confronto inicia A Gnarok é proposta perante todas as valquírias Esse é o duelo que causará seu favor É fulis da fortitude, o trajeco e estribador A minha vida se transforma, sabe que Londres é meu habitar Mesmo que todos me odeiem, esse confronto eu decidi ganhar Toda estratégia já foi planejada, nenhum dos golpes cê vai acertar Então me diga cê me deu Com a sensação de sangrar Pode usar o seu leão e ferir minha costela Mas até com um guarda-chuva a defesa é concreta Até que vim onde cê percebeu Só que pra isso o braço direito perdeu Minha arma divina é minha luva Mas se descobrir isso, saiba não vai mudar a luta Só como sai que pela humanidade sente amor Mas nessa luta eu não posso sair o perdedor Mesmo que meu pulmão se venha perfurar Saiba que esse sangue eu posso usar Como uma arma letal Hércules, esse é seu final Você está na minha cidade, então a quem soube A arma divina que é a boda da mulher A arma divina que é a boda da mulher A arma divina que é a boda da mulher Agora eu amo e pega essa cor Você está na minha cidade, então a quem soube A arma divina que é a boda da mulher E no meu pulmão esteja o desespero Você está louco, mano Cara, eu tenho dó, mano Porque o Hércules, pelo que eu vejo Ele é um cara... Ai, calma Eu estou com tosse, velho Ele é um cara que tipo... Eu vou tirar a tela aqui pra vocês Ele é um cara que tipo... É gente boa, mano Entre os deuses ele parece que é o mais foda Mais humilde, mano O cara não é foda, mano Infelizmente tem que pagar, né? Tem que pagar o pato Vambora Semideus Hércules A gente começou mais agressivo já, hein? Ele era um garoto fraco Que recebeu bênção de sua vida Apenas um garoto fraco Ele era um humano, esquece o boda Ele era um humano, esquece o boda Mas eu não sou digno Eu morrerei Mas eu vou Eu vou lutar Se perceber todos os seus éxitos Já foi ao chão Força de santo Carrego em minhas mãos Se for pela justiça Não me importa em lutar dias Com a clave em minha mão de Ares Posso tirar a vida Mas no fielo tem ter rompida Por Deus Eu vejo um teto Que um Deus me ofereceu Se eu me juntar a eles Eu me torno um ser novo E não tocar em humanidade De novo Mas eu me torno um ser novo Você se preocupava no mundo Com o Deus eu Um humano Se transformam em Semidez Obrigada Um humano Se tornando Semidez Ele também é um homem que me torna. A minha atitude, serenitude, minha justiça é minha fortitude. Eu me mesmo protege a humanidade, mas cada pecado gera uma calabichão. A justiça sofre. Você me deu. Eu não concordo com a instrução dos humanos, mas o termina minha frente é muito mais que um pecador, assassino e estrapador. A minha justiça é que seu povo Eu prometo que de Londres não vier cá para o terror Seu convarte, corra e me lance faca Mas não imita o que há, mas humanas não fazem nada Sua voluntária é a tesoura, então ela é quebrada A justiça será feita com a força da merda Isso nunca mais A perigo mata o corpo de um Deus Não importa, resistência e resistência foi o que me tornou eu Se a forma de outra me irrita Você fode da justiça Defendeu o meu ataque, quem diria O primeiro trabalho Um leão de neveia O que foi, não conseguiu escapar Continuando de olhando suas facas no compadre Gesto, trabalho, vejo as alves doente e fale Sente o trabalho Querer que sua derrota negra Então, em minha mão, esse eu dou um de graça O relógio, utilizando os utensílios fracos Que droga, essa é o meu plano Mesmo que meu sangue seja derramado A gente é que é muito inteligente A humanidade é orgulhosa, egoísta, ficativa, invejosa, adilosa, sem fé Mesmo assim, eu amo Olha isso, mano Então, vejam Então, vejam O terceiro E você é muito rapaz O cérebro O cão que há de ser É muito legal Amém E nem se vocês vão mudar Será que minha cor mudou? Não importa o quanto vocês peguem A fortaleza Nunca esqueça, Jack Eu sempre amarei os nomes Meu Deus do céu Eu arrepiei inteiro nesse final, velho Cara É foda quando tem um Um, até agora Deus, que é bom E tem que pagar o pato pelos outros E justo esse morre, mano Caramba, velho Essa música do Hercules pegou, mano Pra mim, até agora, é a melhor de todas Mano, muito bom, velho O instrumental dessa música, cara Sensacional, mano Tô vendo a Chimassu no Valkyrie Tô pensando em trazer pra vocês ainda Mas enfim, gente Se inscreve no canal Volta mais tarde no canal Que vai ter mais vídeo Até a próxima Tchau